Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Palavra de sabedoria, muito cuidado com o que você fala. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, foi a leitura dessa palavra. E eu gostaria, nessa manhã, de refletir com você sobre o que essa palavra nos diz. Sobre o perigo do que nós falamos, o perigo de deixarmos a nossa língua acelerada. Que a Bíblia está mandando aqui, ó, refrear. Pisa no freio aí, em nome de Jesus. E a Bíblia está falando aqui sobre os enganos que nós falamos, as mentiras que nós contamos. Os pontos nos contos que nós acrescentamos. Alguém já disse que o esporte preferido do brasileiro não é o futebol, mas é o fofocol. Porque nós gostamos, nós temos prazer, sentimos prazer e precisamos nos envergonhar disso. Desse prazer que nós sentimos em falar sobre os outros com os outros. E muitas vezes, passando uma aparência de bondade. Ah, porque eu quero pedir oração pela irmã fulana. Peça. Pode até dar o nome dela. Mas você não precisa expor a história dela. Você não precisa desnudar a irmã fulana. Você não precisa contar os detalhes do que está acontecendo na história dela. A Bíblia está dizendo assim, se você quer ver dias bons. Cuida dessa tua língua venenosa. Cuida desses teus lábios que vivem levando engano. Amado, amada. Infelizmente, até dentro das nossas igrejas. Até no lugar que nós olhamos como lugar de refúgio. Um lugar onde nós queremos conforto. Um lugar onde nós queremos sentir a presença de Deus. Um lugar que nós julgamos como um lugar que deveria ser limpo de tudo isso. Mas é lá que nós nos deparamos com tanta doença. Mexericos, maledicências, palavras levianas. Quando nós nos convertemos. Nós recebemos em nós o Espírito Santo. E os nossos corações, eles são transformados. A nossa mente é transformada. E a palavra de Deus nos diz que as nossas palavras, elas devem transmitir graça aos que ouvem. Entretanto, muitos parecem que converteram o coração, mas não converteram a língua. Parece que tornaram-se frequentadores de igreja. E até mudaram em alguns aspectos da sua vida. Mas a língua continua desviada do Senhor. E Tiago, ele fala lá no livro de Tiago, a respeito do poder da língua. Sobre o poder controlador da língua. O poder destruidor da língua. O poder amaldiçoador e abençoador também da língua. Então, amado, amada. O que você fala pode deixar você numa situação muito difícil. E eu chamo sua atenção agora para você ter muito cuidado. Todas as vezes que você abre a sua boca. Se você prestar atenção, você pode salvar a sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo a você. Se você quer ver dias bons. Quanta confusão você já deu início por conta de algo que você falou e não deveria ter falado. Eu gostaria muito que você não meditasse em ninguém nesse momento, a não ser em você. Porque eu mesmo, quando estou pregando aqui, eu começo a lembrar de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas eu olho para mim, porque a mudança deve acontecer em mim. Os outros que cuidem das suas mudanças. Buscando a Deus, buscando a palavra do Senhor. Mas eu preciso mudar o que está dentro de mim. E eu preciso entender que se eu quero ter dias bons, se você quer ter dias bons, você precisa refrear a sua língua. Refrear o engano, como a Bíblia diz assim. Para você não ficar em situações difíceis. Você pode se destruir, você falando impulsivamente, você falando sem prudência, você falando sem cuidado, você falando sem amor, de todo jeito. Você está entendendo? Amada, eu quero aqui, como sempre faço, meditar na ilustração com você. Uma ilustração que fala sobre as três peneiras, que reflete o cuidado com o que nós falamos. Deixa eu ilustrar bem aqui para você. João, ele foi promovido na empresa. E logo no primeiro dia que ele foi promovido, para fazer média ali com o novo chefe dele, ele se saiu com essa. Chefe, o senhor nem imagina. O senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Paulo. Olha, chefe, disseram que o Paulo... Aí o chefe, opa, não deixou nem ele terminar a frase. Interrompeu o João. Ô, João, espera um pouco aí. O que você vai me contar sobre o Paulo? Já passou pelo crivo das três peneiras? Grave bem aí as três peneiras. Aí o João pergunta, peneiras? Que peneiras? Aí o chefe responde, a primeira peneira, João, é a peneira da verdade. Verdade! Você tem certeza que esse fato que você vai me contar é absolutamente verdadeiro? Aí o João responde, não. Eu não tenho certeza não, chefe. Como é que eu posso saber, né? O que eu sei foi que me contaram, mas eu acho que... Novamente o chefe interrompe o João. João, então tua história já vazou aí na primeira peneira, a peneira da verdade. O que você ia me contar sobre o Paulo? Já vazou na peneira da verdade. Vamos então para a segunda peneira, João, a peneira da bondade. Já vazou na verdade. Vamos ver agora se vaza na bondade. João, o que você vai me contar sobre o Paulo? Você gostaria também que os outros contassem ou dissessem ao seu respeito? Aí o João responde, ah, chefe, claro que não, né? Deus me livre. João responde assustado. Aí o chefe diz, então, João, ó. Já é a segunda peneira aí que a tua história vaza. Já vazou na peneira da verdade. Agora vazou na peneira da bondade. Deixa eu botar outra peneira, que é a terceira. Eu falei que eram três peneiras. Vamos ver se vaza na terceira peneira, que é a peneira da necessidade. João, você acha mesmo necessário me contar esse fato? Ou até passar esse fato adiante? Aí o João responde, não, chefe. Não tem necessidade de eu te contar esse fato. Também não é necessário passar esse fato adiante. E olha, chefe, passando pelo crivo dessas peneiras, eu vi que não sobrou nada do que eu ia te contar. João falou ali, surpreendido agora. Aí o chefe responde, pois é, João. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? Diz o chefe ali, sorrindo. E ele continua ali dizendo, olha, da próxima vez que surgir um boato por aí, surgir uma história. Passa nas três peneiras. A peneira da verdade. Será que é verdade? Se você tem dúvida, passou na primeira peneira, vazou. É bom? É bom você levar adiante? Vazou na segunda. Se não for, você gostaria que as pessoas fizessem o mesmo com você? Vazou. E a peneira da necessidade é necessária. Tem alguma utilidade? Você passar esse fato adiante? Antes de obedecer ao impulso de passar essa história adiante, de contar para alguém. Passa nas três peneiras. Se vazar, meu irmão, fica para você mesmo. Para de espalhar notícias maldosas, notícias falsas. Você não é perfeito, mas você está caminhando para ser mais parecido com o Deus que é perfeito. Você está caminhando para ser mais parecido com Jesus. E você precisa ser diferente. Você precisa pensar o que é que eu ganho em espalhar o erro dos outros. Perceba que quando você sente prazer em espalhar o erro das pessoas, você... Talvez tenha algumas fraquezas muito parecidas. Se você sente prazer em falar mal dos outros, é porque você está agindo como alguém que é muito pequeno. Muito pequeno que se sente grande, diminuindo as pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo que quem vive diminuindo as pessoas é porque ele é tão pequeno e não consegue ser grande. E ele só consegue se sentir um pouquinho maior quando ele diminui, subindo em cima das pessoas. Subindo em cima da história de erros dos outros. Fraquezas dos outros. E você nunca ganha nada com isso. Porque as pessoas vão olhar pra você agora desconfiadas. Ora, se você vive propagando o erro das pessoas, por que você não fará o mesmo comigo? Se você vive diminuindo as pessoas. Se você vive contando histórias duvidosas por aí. Rebaixando seus irmãos. Desnudando as pessoas. Nos seus erros e fraquezas. Por que você não fará o mesmo comigo? E aos poucos, ninguém mais vai confiar em você. Talvez esse erro do irmão fulano que você vai espalhando por aí, Deus já perdoou. Aquela pessoa já se arrependeu e Deus já perdoou. E você está aí. Cometendo pecados, erros também. Corrompendo o seu coração. E corrompendo o entendimento dos outros em relação àquela pessoa que errou e já foi perdoada. Saiba que você pode denegrir a imagem de alguém em poucos minutos. E você pode pagar um preço muito alto por isso, diante de Deus. Eu conheço alguém que... Um pastor de uma igreja. Que alguém me contou algo sobre ele. E esse algo era uma mentira. Mas por muitos anos eu acreditei. Por muitos anos eu acreditei numa mentira. E sempre que eu olhava para aquele pastor, me vinha à mente aquele erro cometido, aquela falha gravíssima que me contaram. Uma pessoa que era da minha confiança me contou. E eu sempre olhava para aquele pastor e eu dizia aqui, pastor, não é de confiança. Por quê? Porque fulano me contou que ele fez isso. Eu pensava assim. E depois eu descobri que era tudo uma mentira, uma farsa. Mas todas as vezes que eu olho para aquele pastor, eu me lembro. Hoje eu já estou curada da imagem que eu tenho sobre ele. Mas todas as vezes que eu olhava para ele, eu me lembrava do que me contaram. E como conseguiram denegrir a imagem daquele pastor na minha mente. E essa pessoa que assim fez, há de pagar um preço muito grande diante de Deus. Pelo que fez comigo, pelo que fez com o pastor e pelo que fez com as outras pessoas. Em relação ao que ele fala. Pelo que ele fala. Essa pessoa não é mais da minha confiança. A gente convive porque tem que conviver. Mas eu não consigo mais confiar nela. Eu olho para ela e tudo que ela fala, eu já penso que é mentira. Pode ser até verdade, coitado. Mas eu penso de logo que é mentira. E é triste quando você perde a confiança das pessoas. Então, amado, amada do Senhor Jesus. Principalmente hoje nós vivemos dias que existe uma grande facilidade em nós propagarmos mentiras. Nas redes sociais. A gente pode emitir a nossa opinião através do Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Que bom que nós temos a liberdade de falar o que nós queremos. Ou pelo menos em partes a nossa liberdade está sendo tomada. Mas temos a liberdade. Mas temos a liberdade. Mas não podemos abusar dessa liberdade que nos foi dada. Da mesma forma que Deus nos dá a liberdade para nós escolhermos os nossos caminhos. Deus, Ele diz qual o caminho certo. Mas Ele diz assim, ó filha. Você quem escolhe. Eu já te orientei qual o caminho certo. E o Senhor está dizendo nesta manhã. Refreia a sua língua. A Bíblia diz lá no livro de Tiago. Aqui no versículo de número 3. Veja, o cavalo é muito mais forte que o homem, não é verdade? Mas ele é controlado por quem? Pelo homem. Por conta de quê? Dos freios. Todo o corpo do cavalo é controlado pelos freios. Tiago, ele dá outra comparação. Ele fala agora do navio. O navio, embora tão grande e levado por ventos impetuosos, eles são conduzidos por um pequeno leme. O navio é muito maior, é muito mais pesado do que o homem. Mas ele é controlado através aqui, ó, de um pequenino leme. Esse leme está sob o domínio ali do timoneiro. Ele vai levando, levando, levando o navio por onde ele acredita que deve ir. Aí Tiago conclui lá no versículo 5. Ele diz da mesma forma a língua. O cavalo é grande, mas quem controla ele é um pequeno freio na sua boca. O navio é grande, mas quem controla ele é um pequeno leme. Assim também a língua. É um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Ou seja, uma pequena parte do corpo, a língua, controla todo o nosso corpo. Por isso, a pessoa que refreia a língua, ela refreia o seu corpo todo. Então, meu amado, amada, saiba que você pode destruir com a sua língua, mas você pode também abençoar. Abençoar. Controlemos a nossa língua. Usemos para abençoar, para edificar, que possamos sempre, ao contar uma história sobre alguém, passar no crivo das três peneiras. da verdade, da verdade, da bondade e na necessidade. Tudo o que nós falamos. Tudo o que nós falamos. E que lembremos-nos sempre de Jesus. Será que Jesus falaria isso em meu lugar? E finalizo com o Salmo 19, o versículo de número 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Glória a Deus. O salmista, ele pede, Senhor, que tudo o que eu fale seja para Te agradar. Porque o Senhor é a minha rocha e o meu libertador. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.